Não, moleque, mas tem uma história muito boa. História do MD Chef e o rei da Lacoste, né? Mas vocês sabem por que ele é o rei da Lacoste? Uma vez, ele foi fazer um show no Pantanal. Aí tá, beleza, aí teve um show, foram comemorar ele e a rapaziada dele, né? Porra, começaram a beber uísque, eles são fãs de uísque, né? Mano, ficaram doidaraços, alucinados. Aí numa dessas, o MD Chef se perdeu no meio da mata. Aí tem uma curiosidade da mata, mano, que as jacaroas, conforme a idade vai passando, mais sexualmente ativas elas ficam. Aí o MD Chef começou a procurar a rapaziada, chamando a rapaziada, com aquela voz grossa dele, subindo, tá ligado? As jacaroas, mano, confundiram, ficaram taradas no MD Chef. O MD Chef, alucinado com aquilo, mano, começou a ter relação com a jacaroa. Aí, rapaz, mano, doideira, a rapaziada dele foi andando, viu aquela cena, foi assim, caralho, que doideira, mano. Qual é o símbolo da Lacoste? Mano, que doideira, né? U.S.R. U.S.R.